Salve, galerinhas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Aline MC e hoje eu tô trazendo pra vocês um vídeo novo que dessa vez é Cantadinhas nas Batalhas. Eu acho que vai ser a hora que as pessoas mandam rimas cantadas, né? Eu gosto disso. Antes, no começo, também gostava de mandar rima cantada. Eu quero ver o que vai acontecer nesse copilado e quais são as pessoas que vão estar mandando rima cantadas. Ou pode ser cantada, não é? Cantada que a pessoa não é cantada. Não sei. Vamos ver juntinhos? Tem que falar muito aí. Vamos pro vídeo. Rap sem cor. Que negócio de rap, cada um tem a sua opinião. É um rap, não é beleza. Você não aguenta o pior. Até porque se fosse, você tava no forró. Seu amor, me perdoa. Cala sua boca, você não tem flor. Aí, aí. O beat é do Racionais, né? Ó, ó, ó. Gordo drama, entre a comida e a cama. Coxinha, açaí, pastel e caldo de cana. Seu moleque! Tá na sua boca, você não aguenta, não tá vendo, não vou bebe Venenosa, aê Cada cor numa cena, eu não quero pegar você Não pode partir, sem adiantar, tentar não Me dizer quem lá que eu atravesso na missão Você tá ligado que é vacilação Pra vestir com a quadrada, praticando a função Você tá ligado, o papo não aguenta Uma mordidinha Olha, ele falou que deixa a vaca, eu já tô preciso Cês dois já tão na vale de um com o meu amigo Tá logo Cê tá fazendo isso, cê não tá A cara tá limando, vou pegar pra desistar O seu doce na roda aqui no carro E o Elip é baile de favela Já cheguei na face e tu já passou nela Será o que a mão do alto É a voz do André Qual o teu gosto? Ela partiu Partiu E nunca mais voltou Não voltou não Ela sumiu Sumiu E nunca mais voltou Não voltou não Não vim aqui pra te atacar Só vim aqui pra vir rimar A minha alma vai brilhar Mas eu tô aqui pra fazer som Mostrar que você também é bom Não tenho medo de você 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 Queria ter nascido japonês na sessão Pra poder ir pra escola junto com meu pokémon Cê tá ligado, eu sou desesperoso Usar o Charizard, meu parceiro de isqueiro Calma, é fácil o verso É meu isqueiro, cê tá ligado que o papo é reto Queria ter um pokémon bem tranquilão Cê sentiu uma sede, eu chamo meu Parceiro isqueiro Quero ver porrada Novinha, eu quero te ver corrente Agora eu quero que você bata de frente Que você não tem moral Tu vai botar aqui no toque Pra tentar o... Da sua cara a gente riu Tipo o Tietê, pro teu sonar sem Esse é o Jota É mentiroso Né cão não, né cão não, né cão não, 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 não Ele é otário Sou giralata Vou ser preso no portal Esse é o Jota Esse é o Jota Eu te mato Eu te mato Tô na levada Tê não faz trap Só com minha cara Gé, gé Que que cê fala Ai mano, sabe o que eu faço Olha quem diria Esse é o Jota Cê não faz trap Você só faz xenofobia É o cover do Jayaloo Eu vou rimando na treca É o cover do Jayaloo Ele perde pro Jayalek Vou rimando meu mano Pega o flowzinho no estoque Perde para o Jayalek Porque você é o Jayaloo E ele sentou e gostou Sentou e gostou E o olhar do Kronos E ele se apaixonou Eu não vou Seu Kronos se derra Você tem 12 anos Eu vou Seu Kronos Ele quer chamar de beijudo O verso vai avante Eu vou te gastar Parece um cotonete de gau Eu vou te gastar Eu vou te gastar E mano no papel Com beijola Vou colocar uma mosca no seu pastel Uma mosca no seu papel Esse é o Agostinho Traído pela Bebel Na improvisação Agostinho e Líneu Leva um chute no popozão Aê! Discuta a frente! Discuta a frente! Vai, 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 vai Meu jurado de cada vez Vai, 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 vai Um jurado de cada vez Vai, 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 vai Filho jurado de cada vez Vim lado do Rio de Janeiro E pro porra Todos vocês Que f*** nem uma Você só é um moça Mandou fazer a fila Mas o John vem de gosta Ele só vem de gosta Agora eu vou falar Quando ele vem de frente E a joelha E quem? Ei, 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 ei Mato esse cara A fila improvisado Cê não rima nada Mano, cê já tá ligado Virei carioca No funk, vale pra tu Tem água? Minha água é o uísque Red Bull Esse cara mudou de lugar Dependendo do ponto de vista Porque ele é puta saco Virei baiano Virei carioca E lá virou paulista Eu não tenho saudade Eu limpo a minha habilidade Para de ser puta saco Se garantir não morrer Mas não com a localidade Eu tô no funk Meu mano E agora saia Eu viro paulista Nesta f*** Nem tem praia Aí chega lá E fala mó bem de São Paulo Fica lá com os carababas no ovo Só pra ter raiva E pra fazer a alegria Falar que rima pro povo Vem no flow de funk Junto com os aliados O baile da Colômbia Jogador Seu flow quadrado Seu quadrado Tá ligado Que agora eu vou ir E sou um atelerador Me chame de Mbappé Sem maldade agora Não dá pra entender Esse verso aqui na dispensa Ele cantou o funk Desde quando o Kevin Do Friz pegou essa doença Não dá pra ver Não dá pra ver Você é ruim Você que vem dentro Decorado Por isso que cê nunca vende Essa é a diferença Que nós é quem merece Não é Kevin o Fizz Eu sou o Fizz Você é branco É só o Greg Olha o que vem Agora ele não tem pista Tá com pilha No carudo Porque fogo nos acima Olha o que vem Ele quer até julgar Eu não sou o Greg não É questão de acompanhar Meu olho é puxado Você que é o Chris É o que te impide de apanhar E esquece tropinha Vamos comentar um pouquinho Sobre esse compilado Cara esse compilado Tá muito bom Teve realmente as cantadinhas Que a galera mandou E ficou da hora Teve aquela mina na aldeia Também que ela cantou Pra caramba Que ela tava rimando Contra o Jaya Se não me lembro Não sei o nome dela Mas pô Tem um flow do caramba Deve cantar Ela esculachou Teve as outras batalhas também Teve aquela plateia lá Puxando aquela Ela partiu Partiu E nunca mais voltou E gente Ficou muito foda Eu curti muito Eu gosto dessas batalhas Quando tem as cantadinhas Mano O Mike de Boiô O que que foi aquilo O Mike mandou a cantada E tipo Mandava punchline Atrás de punchline E punchline Atrás de punchline Naquela batalha E ficou sinistro O que que você achou Você concorda comigo Deixa aqui nos comentários A melhor parte que você acha Qual foi a melhor cantada Que você achou Na sua opinião Entendeu E lembra de respeitar O comentário dos coleguinhas Que eu tô de olho aqui Tá E quem concordar com você Também já dá aquele seu like No comentário Então comenta muito aqui Segue aqui meu Instagram AlineVC Quero agradecer a Geral Por ter colado aqui no vídeo Por ter assistido Já se inscreve no canal Se você não é inscrito Tanto com a meta aqui De 500 mil Meio milhão aqui no canal A plaquinha de 100k aqui E vamos ter meio milhão em breve Muito obrigada Geral Que é inscrito no canal Também Tamo junto demais E até o próximo vídeo do canal Tchau Tchau Tchau